Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar com mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo vai ser o segundo episódio do Diário da Mudança, tá? Só que hoje não vai ser muito relacionado à mudança, e sim o que eu comprei pra casa nova, tá bom? Então eu fui lá na Havan, comprei algumas coisas. A minha intenção era de comprar tudo de cozinha e algumas outras coisas pra casa lá na Havan. Porém, no dia que eu fui, tava tudo muito caro e não tinha muitas opções, então por isso que a gente decidiu não pegar essas coisas lá, porque se não é do meu gosto, eu não vou pegar, né? E... então eu vou mostrar pra vocês aqui o que foi que eu comprei. Já adianto pra vocês que teve um produto, que inclusive foi o primeiro, foi o único eletro que eu tinha comprado nessa compra, e eu tive que devolver ontem porque veio estragado e eles não tinham outro, era a última peça, era o último produto da loja, então eu tive que devolver, era um processador. Gente, eu tava encantada com ele, a coisa mais bonitinha, linda, maravilhosa, e veio a peça estragada. Ai, que ódio que eu fiquei. Mas eu não troquei por outra cor, porque a outra cor, o copo dele era... era pequeno. Então eu queria um copo grande, né? Um processador, um politicador, um copo grande. Então por isso que eu não peguei. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. E... deu muito caro. Muito, eu achei que eu peguei pouca coisa e ficou muito caro. Mas enfim, gente, se você gosta de vídeo de comprinha, já dá seu joinha, que é muito importante aqui pro canal, e se inscrever também, tá bom? Vamos bater aí 500 inscritos, assim rapidinho, depois mil, dois mil, e é isso, gente. Simbora aí pra mais um vídeo. Gente, coloquei as coisas aqui, vou mostrar pra vocês então. Vamos começar por esse aparador de louças. Gente, isso aqui eu comprei pra substituir aquele escorredor de panelas. Então, eu não vou ter ele, eu vou ter apenas esse tapetinho aqui, que inclusive foi R$19,99. E aqui, ó, pra vocês terem uma noção, ó, aqui a imagem já fala tudo, né? Vou lavando as panelas e vou colocando em cima dele. Aí depois é só guardar e tirar ele de cima da pia. Essa é a minha intenção. Aqui, gente, eu comprei o refil do Mop. Ele foi R$14,99, tá um pouquinho caro, eu já achei até de R$12,99. Mas como eu já tava lá, né, e vi, peguei. Então, é... aqui tem uma toalhinha de rosto. Eu queria uma coisa mais clean, tipo, mais branquinha, só que eu não tava gostando muito das que tinha lá. E as que tinha, que eu gostava, era muito cara. Então, eu acabei pegando essa aqui mesmo, é... E foi R$7,99, se eu não me engano. Pano de prato, gente, sério, eu não tinha nenhum. E aí eu peguei esses três aqui, que é do mesmo modelinho, foi R$2,99 cada. E eu não sei se ele é bom pra tá enxugando vasilha. Eu vou descobrir só depois, né? Espero que seja. Peguei esse daqui, de R$3,99, também não sei se ele é bom. E esse daqui, que eu já tenho, já tive, né, não tenho mais. Já tive um com... parecido mesmo tecido, assim, bem parecido. E que era bom. E ele foi R$3,99 também. Toalha, gente, eu peguei apenas essa aqui pra cristal, de lhama. Foi R$14,99. Não é das melhores, mas ela tava precisando. Pano de microfibra. Eu peguei esses dois aqui, joguinho. Esses dois kitzinhos. Primeiro eu tinha pegado esse kit, R$14,99. Ó, carinho, mas é bem útil, né, gente? E eles é um paninho muito, mas muito bom. Eu gosto muito deles. Então, eu peguei e vão combinar que paninho desse jeito nunca é demais, né? Aí, depois eu vi esse daqui, de R$6,99. Então, eu achei, tipo, muito barato. A única diferença é que esse aqui, ele é um... Sei lá, parece que ele é um pouquinho mais grosso do que esse daqui. Mas faz a mesma função, no meu gosto. Então, eu comprei e, como eu falei, nunca é demais esses paninhos, né, gente? Isso aqui, é... Quando tem as cápsulas que eu gosto, eu compro lá na Havan. Porque lá eu parcelo, né? Então, eu achei esse aqui... Fica bonitinho. Eu achei esse aqui que eu nunca tinha visto lá, que é o leite maquiato. Eu acho que é assim que fala. E o doce... O doce gostou, meu Deus. E o chicocinho caramelo. Então, eu peguei pra ter, né? E também eu peguei esse pãozinho de mel que tava R$5,99 lá. E ele tá longe de vencer. E aí, eu só vou abrir ele na casa nova. Aí, gente. Vamos passar pra cá agora. É... Colheres pra cozinhar. Eu também tava sem. E aí, a gente viu esse joguinho lá que tava, assim, um pouquinho salgado. R$70,00. Mas, espero, de coração, que ele dure bastante. E eu acho assim... Durar ele pode até durar. A gente tem que ter um cuidado extra, né? Com eles. Porque ele tem essa divisão aqui, ó. Tendo essa divisão, esse cabinho aqui pode soltar. Então, fica ruim, né? Só com esse cabinho. Então, vou ter que ter um cuidado redobrado. Então, ele vem com os três... Com o suporte. Que eu não sei se eu vou estar usando. Eu acredito que não. Vem com a espátula. A concha. Essa colher pra mesa que eles falam, né? A escumadeira. E pra pegar massas. É... Então... É a quantidade, assim, que eu preciso. Se eu achar alguma do meu interesse, eu vou estar comprando mais. Porque também é uma coisa que nunca é demais. Então, eu vou ver. Ou não, né? Vamos ver aí. Se eu achar em alguma outra loja algum joguinho bom, também pego. Tábua de cortar. A gente pegou, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma nova. Porque a minha descolou. Ela tinha um colado. E ela descolou. Então... Quando a gente foi comprar essa aqui, eu observei se ela não tinha nenhum colado. Né? E essa aqui não tem. Então, eu peguei dela. Ela tem o cabinho. Aqui dos dois lados. E vem com joguinho de faca e garfinha. E ela foi R$ 59,99. Então, era uma coisa que a gente tava precisando. Por devido a minha ter descolado. Peguei também, gente. Essa... Essas caixinhas organizadoras. Esqueci. Essas caixinhas organizadoras. Que, inclusive, eu achei muito, muito barato. Tava R$ 9,99. É da O. E, tipo... Nunca vi essa daqui com esse preço. Então, tava muito bom. E, pra finalizar, eu peguei esse moedor de pimenta. Que eu sou apaixonada, gente. E aí, eu fui e peguei. E eu acho que ele foi... Acho que ele foi R$ 19,99. Quase certeza. E peguei também esses potinhos. Esses potinhos, gente, é de melanina. E foi R$ 7,99 cada um. Por que que eu peguei? Por exemplo, no café da manhã, você quer colocar uma fruta com iogurte. Aí, tem esses potinhos. Eu queria mesmo de cerâmica. Só que tava saindo muito caro. E aí, então, por isso que eu peguei desses daqui. E o de cerâmica era um pouquinho maior também. E esses daqui é um pouquinho menor. Mas quebra o galho, né? Então, é isso, gente. Essas foram, então, as minhas comprinhas lá na Havan. Gente, pra vocês ficarem, assim, um pouquinho ciente do valor total. Eu não vou saber de cor. Porque junto com a nota, tem o valor do processador que eu peguei. Aí, como eu devolvi, mas o processador era em torno de R$ 249. Uma coisa assim. E deu tudo. Tudo, a compra inteira, deu R$ 600 e pouco. Então, vocês podem ver que, realmente, essas coisinhas aqui ficou muito, mas muito caro. Né? Então, ficou bem saudável o preço. E olha que eu não peguei nem um terço do que eu queria ter pegado. Agora, vai ficar faltando, pra mim tá pegando, potes pra mantimentos, xícara, que eu quero pegar, um porta-codimentos, né? Lata tinha, até interessei por alguns lá. Porém, era muito caro e tava faltando peça. E era o último produto. Então, foi isso que eu não peguei. E porta-codimento, pra mim, tem que ser muito, tipo, de mais de 10 potinhos, né? Porque eu gosto de muito tempero, de colocar muitas coisas nos potinhos. Então, por isso, tem que ser bastante. Enfim, depois a gente vai nas lojas ver, né? As... Como que fala, gente? Ver, então, os outros produtos que ficou faltando. E, então, é isso, gente. E aí, se a gente for mostrar... É, se a gente for mesmo, eu vou estar mostrando pra vocês lá, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui se algum produto que... Eu falei o preço aqui pra vocês. Se tá caro, se tá barato, se tá ok. Me contem, me contem aqui embaixo. Eu quero saber. Então, é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.